Estamos de volta com o programa Bem Viver. Hoje a gente fala sobre pneumonia. Eu tô aqui com a fisioterapeuta Taisla Cristina. Ela é especializada em terapia intensiva e fisioterapia respiratória hospitalar. Taisla, a gente explicou um pouquinho da pneumonia no primeiro bloco, né? E a gente escutou falar também muito de princípio de pneumonia. Tem princípio de pneumonia, Taisla? Na verdade, não é o princípio. Quando o paciente já tem o diagnóstico, ele já está com a pneumonia. Existem os graus de pneumonia, né? Sendo ela leve, moderada ou grave. A pneumonia, ela pode estar no estágio inicial, mas não é o princípio, né? E sim um quadro de pneumonia, mas leve. E pode ser moderada ou grave. Ou grave. Quem quiser deixar perguntas aqui pra Taisla responder no próximo bloco, liga no 3559-3903. Você também pode deixar sua pergunta no WhatsApp, número 98879-4985. E Taisla, vamos falar então de tratamento pra pneumonia. Tem o tratamento, remédios e tal, e a parte que você entra que é a fisioterapia, né? Isso mesmo? Sim. O tratamento inicial da pneumonia é feito por antibiótico-terapia, que é receitado pelos médicos, né? Falando agora na questão da fisioterapia, onde que entra o fisioterapeuta? Então, o fisioterapeuta, ele vai atuar quando o paciente com pneumonia está dentro do âmbito hospitalar. Sendo ou tanto na unidade de terapia intensiva ou na unidade de internação. A gente vai atuar com manobras desobstrutivas pra auxiliar na espectração da secreção, principalmente em pacientes idosos e crianças. Porque, às vezes, não tem força de tosse, não consegue mobilizar aquela secreção que está instalada em vias aéreas mais baixas. E a gente precisa que aquela secreção saia dali. Pra ir curando, né? Isso. A gente atua com manobras desobstrutivas pra auxiliar, né? No estímulo da tosse, na tosse assistida, com exercícios respiratórios. A gente também, quando necessário, na oxigênio-terapia, a gente avalia se o paciente está precisando do aporte de oxigênio. E também, quando esse paciente não tem esse estímulo de tosse, às vezes é um idoso mais acamado, que não tem força mesmo pra tossir, a gente faz a higiene do pulmão por modo de aspiração. Como é que é isso? A gente pega uma sondinha, é um procedimento estéreo, e a gente entra com as sondinhas dentro mesmo da traqueia, que vai conseguir tirar toda aquela secreção que está aqui, por modo de sucção. E, por exemplo, essas manobras, essa respiração é feita manualmente pelo fisioterapeuta? Sim, as manobras são feitas manualmente, e existem também utensílios também que nos ajudam. Tem um aparelhinho que chama Shaker, que ao você soprar, ele faz uma vibração dentro do pulmão que ajuda a mobilizar essa secreção também. É um recurso que a gente tem. Mas, na maioria das vezes, quando o paciente já não está muito colaborativo, já está mais prostrado, é mais manual mesmo, porque ele não vai querer ficar soprando. Vai estar cansado, né? Debilitado. E isso é mais de uma vez ao dia, Taisla? O indicado vai de acordo com a quantidade de secreção do paciente. Então, assim, se o paciente está muito cansado, a gente ausculta, avalia, vê se realmente tem secreção, aí a gente vai lá e ajuda ele a colocar aquilo ali pra fora, né? E tem também a pneumonia que é associada à ventilação mecânica prolongada. Explica pra gente o que é isso. Isso. A pneumonia associada à ventilação são em pacientes entubados ou traqueoscomizados, que geralmente estão dentro da UTI, e tem um tempo muito prolongado de ventilação, que realmente a gente não conseguiu retirá-lo antes, não conseguiu fazer o desmame daquele paciente da ventilação mecânica. Ela acontece devido à proliferação de bactérias também. O nosso procedimento de aspiração nesses pacientes são muito mais frequentes e a gente tenta ser o mais estéreo possível, né? Mas a gente sabe que ao desconectar o paciente da ventilação mecânica, a bactéria que está ali no ar pode acontecer também de ficar ali. E a secreção também de ficar... é uma via aérea artificial que não está ali. Então, assim, a gente tenta fazer o mais fisiológico possível, tem a umidificação, a filtragem daquele ar que está sendo mandado, mas não é a mesma coisa do nosso fisiológico, né? Então, quanto menos tempo o paciente ficar entubado, melhor para ele. Com certeza. Nesse sentido, né? Porque vai ter que fazer menos limpezas, né? E aí a gente atua também nisso, nesse desmame desse paciente. A gente trabalha com isso, vai colocando em parâmetros mais baixos, justamente para tirá-lo da ventilação mecânica o quanto antes. E é essencial a presença do fisioterapeuta na UTI, né? É. Hoje, o indicado pelo Crefito, que é o nosso conselho, é que a fisioterapia esteja pelo menos 18 horas presente dentro da UTI. Mas ele aconselha que seja 24 horas. Mas, por lei, ele é exigido pelo menos 18 horas. E tem complicações que podem vir de uma pneumonia também ou não? Sim, tem a SARA, que é uma síndrome aguda respiratória, da angústia aguda respiratória, que acomete todo o pulmão, todo mesmo. Então, não tem como você oxigenar o sangue devido a isso. Então, assim, é um fator muito grave, é uma consequência muito grave, que pode, sim, é chegar a óbito do paciente, se chegar a esse estágio. Tá, a gente vai para mais um intervalo, tá bem? Quem quiser deixar perguntas, liga no 3559-3903. A gente volta já, já.